Hoje passei com tristeza Te chamou, te chamou Queria ir à tua porta A implorar-te de joelhos Mas recordei com pena Que o nosso amor acabou Levando essa amargura Continuei o meu caminho E em vez de mal dizer-me Sussurrei esta oração Ó Deus unipotente Tu que tudo sabes Mesmo que seja culpada Protege a Senhor E apesar de sua infâmia Suplico-te, meu Deus Não permitas que sofra O que eu tenho sofrido Ilumina o caminho Por onde ela caminha Até seu último instante Dá-lhe tua bênção Pois mesmo sendo a pior Que existe neste mundo Mesmo que nada mereça Protege a Senhor Oh Deus unipotente Tu que tudo sabes Mesmo que seja culpada Mesmo que seja culpada Protege a Senhor E apesar de sua infâmia Suplico-te, meu Deus Suplico-te, meu Deus Não permitas que sofra O que eu tenho sofrido Ilumina o caminho Ilumina o caminho Por onde ela caminha Até seu último instante Dá-lhe tua bênção Pois mesmo sendo a pior Que existe neste mundo Mesmo que nada mereça Protege a Senhor Minha dira-lhe tua bênção A liga bênção Obrigado.